Olá amigos do programa Mulher da Verdade, nós estamos aqui no quadro Sabor Divino, eu sou a pastora Andrea e hoje nós temos uma receita para aquele fim de tarde especial, aquela tarde gostosa que você quer comer um bolinho saboroso, quentinho, delicioso, pois é, é a receita de hoje. Bolo de laranja, vamos lá para os ingredientes da nossa receita? Receita de bolo de laranja com casca. Ingredientes, uma laranja grande com a casca, duas xícaras de chá de açúcar, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá bem cheia de óleo, dois ovos inteiros, uma colher de sopa de fermento, uma pitada de sal. Vamos lá fazer o nosso bolo super fácil, receita de liquidificador. Nós estamos utilizando uma laranja, eu gosto de utilizar nesse bolo a laranja pera. Se você tiver outra da sua preferência, pode tentar fazer, mas eu gosto de laranja pera, ela dá um sabor especial. O importante é você retirar toda a parte branca, porque o nosso bolo, essa laranja vai inteira com a casca, é claro, mas sem a parte branca e sem o caroço. Então nós vamos colocar no liquidificador as nossas laranjas, eu vou cortar mais um pouquinho para facilitar na hora de liquidificar. E agora eu vou acrescentar os ovos, começando sempre por baixo no liquidificador, tudo que é líquido. Em seguida, o óleo. Agora a gente vai liquidificar antes de colocar os demais ingredientes. Pronto, virou um creme e agora nós vamos acrescentar o açúcar. Nós vamos acrescentar uma pitadinha de sal. O sal realça o sabor das frutas, como o nosso bolo é de laranja, então a gente vai colocar essa pitadinha. Nossa mistura já está pronta e agora nós vamos misturar a farinha e o fermento fora do liquidificador. Olha que massa bonita! Muito perfumada por causa da casca da laranja. Agora nós vamos acrescentar a farinha aos poucos com o uso do foyer, esse batedorzinho aqui, ele vai deixar sua massa aerada e bem fofinha. E agora, por último, o fermento. Para aerar a massa, você bate ela com esses movimentos assim, ó, de baixo para cima com o seu foyer. Você vai ver que a massa começa a formar bolhas e essas bolhas vão aerando a massa e esse é o segredo para deixar o seu bolo fofinho. Nossa massa já está pronta e eu vou levar ao forno numa assadeira untada e enfarinhada. Olha que massa bonita! Pode ver as bolhas estourando aqui enquanto a gente coloca a massa, as bolhas de ar estão estourando. Isso é sinal de que a nossa massa foi bem aerada. Nossa massa já está pronta para ser levada ao forno. Forno médio, aproximadamente 25 a 30 minutos ou até que o seu bolo esteja corado. Só fazer o teste do palito saindo sequinho e ele está pronto. Nós voltamos daqui a pouco com a finalização do nosso bolo de laranja. Voltamos com a nossa receita de bolo de laranja. E para deixar o nosso bolo mais gostoso ainda, nós vamos fazer uma calda. Essa calda, você pode usar o suco de três laranjas, aproximadamente um copo de suco. E, opcional, você pode colocar mais ou menos, mas eu gosto, dão muito doce, umas três colheres de açúcar, já acho que dá bastante sabor. E aí você mistura o suco com o açúcar e nós vamos levar ao fogo para a nossa calda engrossar. Nossa calda já ferveu. A intenção é que ela ferva um pouco e dê uma reduzida. E o ponto dela é líquido mesmo e a gente vai despejar por cima do bolo quando a gente desenformar. Por aqui já está pronto. O nosso bolo está pronto. Olha só que lindo. Já coloquei um pouquinho de calda aqui por cima, mas tem mais um pouquinho aqui. Olha que delícia. Eu vou despejar na nossa fatia. Eu vou cortar para que você veja que bolo fofinho. Olha só a textura do nosso bolo. Bem amarelinho, bem bonito, bem fofinho. E aí eu posso despejar mais um pouquinho de calda. Olha que delícia. Servido com um chazinho, um cafezinho no final da tarde. Olha só. Perfume de laranja maravilhoso. Maravilhoso. Olha só que delícia. Como é fofinho esse bolo. Essa e outras receitas você encontra aqui no nosso livro Sabor Divino. Você pode acessar o cafewebshop.com.br e adquirir o seu. É fácil, rápido, recebe na sua casa. Um beijo para você. Até o próximo programa. Fica com Deus.